Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Fabíola Herrmann, eu sou personal trainer e nutricionista e hoje eu vou falar pra você como você fazer pra emagrecer o braço gordinho. Tem muitas pessoas, principalmente as mulheres, que se incomodam com isso, que tem o braço aqui mais arredondado, mais roliço, ou embaixo o braço flácido. Se isso te incomoda, fica comigo até o final do vídeo que eu vou te ajudar. Se você tiver Instagram, me siga lá, é Projeto Fit e Emagreça. E se você puder, se inscreva aqui no canal pra receber notícias sobre alimentação saudável, exercício físico e também dá um joinha pra mim e compartilha esse vídeo com outras pessoas que possam se interessar com esse conteúdo. Vamos lá! Primeiro, detecte o que é o seu maior problema. Se você tem o braço flácido, molenga, que quando você dá tchau ele fica balançando embaixo, ou se você tem o braço arredondado, gordinho. Ou se você tem os dois, o braço gordinho e flácido. E eu vou explicar o que você tem que fazer pra cada situação. No geral, as pessoas têm uma influência genética muito grande. Então, quando você tem o braço gordinho, é porque a sua mãe, o seu pai, alguém da sua família tem isso e acaba vindo no gênesis pra você. E não tem um milagre que você consiga escolher exatamente a gordurinha lá embaixo do braço, né? Na região do tríceps, pra ela emagrecer só, queimar só aquela gorduria. Então, no geral, você tem que fazer várias estratégias pra emagrecer de uma maneira global e também exercícios específicos pra essa região. Pra daí você definir, deixar um aspecto muscular melhor. Então, primeiro, vamos começar. Exercício físico. Quais exercícios físicos fazer pra reduzir a gordura nessa região do braço? Não tem especificamente um exercício só pra isso. Então, o que eu falo? Faça exercícios aeróbicos como caminhada, corrida, pode ser também natação, pode ser exercícios HIIT, que são de alta intensidade e vão ativar bastante o teu metabolismo, a parte aeróbica. Eu vou deixar aqui embaixo na descrição um super treino HIIT que eu tenho aqui no canal pra até ajudar. Faça também exercícios de musculação específicos pro tríceps. Vou colocar aqui em cima. Ó, tríceps na polia, tríceps testa, pode ser tríceps com corda também que abre na polia, que daí você trabalha as três porções do tríceps. Tríceps no banco, tríceps no banco você pode fazer na tua casa, tá? Flexão de braço também vai ajudar muito o aspecto do braço pra definir, pra fortalecer a musculatura e daí você, paralelo, você vai estar fazendo exercício aeróbico, cuidando da alimentação, vai reduzir aquela camada de gordura em volta do braço. E daí por baixo da gordura vai ter o músculo. Então você fazendo exercício com peso, você vai estar definindo essa musculatura e daí quando diminuir a camada de gordura, você vai melhorar o aspecto, vai deixar mais visível essa parte muscular. Então uma coisa vai aliar a outra e vai te ajudar a ficar com o braço mais fino. Segunda dica, foque na parte alimentar também pra você emagrecer de uma maneira geral e fazendo os exercícios você vai estar especificando a região que você quer que a musculatura fique mais definida. E quais seriam as recomendações pra alimentação? Primeira, cuide muito pra reduzir a quantidade de carboidrato de alto índice glicêmico. Ai, o que que é isso, Nutri? Alto índice glicêmico seria o arroz, o macarrão, aquela bolacha recheada, a batata. Esses alimentos dão pico na insulina e daí acabam fazendo com que você também acumule mais o carboidrato em forma de gordura. Então o ideal é você utilizar produtos que tenham um baixo ou moderado índice glicêmico. Então as frutas, os legumes, os produtos integrais que vão ter uma degradação mais lenta do carboidrato, como arroz integral, macarrão integral, pão integral. Então tente evitar esse tipo de carboidrato ou exclua durante o tempo da tua alimentação. Outro fator bem importante da alimentação você cuidar é com a ingestão de frituras mesmo, né, então a gordura. Tente evitar durante o período de consumir frituras de tudo quanto é tipo. Então um pastel, uma coxinha, um salgadinho, um hambúrguer também que muitas vezes com a carne lá vem muita gordura, os queijos, os embutidos, a pizza. Então esse tipo de comida tenta evitar durante um bom tempo. Outro fator muito importante é cuidar com a quantidade de sódio. Por quê? Às vezes a pessoa tem uma retenção hídrica muito grande, então o inchaço faz com que o aspecto do braço fique mais gordinho ainda. Então procure reduzir a ingestão de sódio, de sal, molho shoyu, os embutidos, os produtos industrializados, principalmente aqueles que são prontos, os congelados, ou que nem por exemplo o miojo, nuggets. Esses industrializados que já são pré-prontos, eles normalmente são fritos. Então tenta evitar esse tipo de produto, porque além do sódio como conservante, ele ainda vai ter mais lipídio, que é a gordura que vai te atrapalhar no emagrecimento. Outra sugestão que eu faço pra você é que você ingira mais alimentos termogênicos que vão incentivar a tua queima de gordura, como por exemplo gengibre, pimenta. Eu vou deixar aqui embaixo também na descrição vários itens e também tem vídeo aqui no canal falando sobre alimentos termogênicos, como aumentar, acelerar o seu metabolismo. Eu espero que todas essas dicas tenham te ajudado. Não é pra você fazer apenas uma, tem que fazer todas elas, que elas juntas vão fazer com que o teu braço fique um aspecto mais bonito e mais magro, mais fino, que eu tenho certeza que é isso que você quer. Dá o joinha pra mim, compartilha esse vídeo com outras pessoas que tenham interesse nesse assunto e até o próximo vídeo.